Música O programa Júlia da SIC continua com as emissões em direto. Esta terça-feira, dia 31 de março, o formato foi apresentado por Ana Marques, que explicou o motivo da ausência de Júlia Pinheiro. Boa tarde, sejam bem-vindos. Não se admirem por me ver aqui. A nossa Júlia teve uma ligeira indisposição. Vai ficar a descansar hoje e se calhar amanhã também. Mas foi só uma ligeira indisposição. Que essas coisas também acontecem. Começou por explicar a apresentadora, realçando de seguida que Júlia Pinheiro não contraiu a Covid-19. Não temos só aquele bicho do Covid a chatear-nos e a fazer-nos adoecer. Há também outras coisas que acontecem na vida das pessoas. E as pequenas indisposições, às vezes, precisam um bocadinho de descanso. Felizmente, não é nada demais. Nesses tempos em que todos, obviamente, tememos pela nossa saúde. E muito em breve, vai estar aqui de volta, a estúdio, a nossa Júlia. Entretanto, estou com a eu. Concluiu. E já do outro lado, na TVI, o apresentador do Você na TV, Manoel Luiz Golcha, partilhou uma fotografia, na qual é possível ver a cama na qual dorme. Na legenda, contudo, não pretendeu destacar esse aspecto, mas sim desafiar os fãs a encontrarem a sua gata de estimação. Onde está a Inácia? E escreveu o profissional de televisão. Maria Serqueira Gomes, que se encontra em período de quarentena, viu a imagem e não conseguiu deixar de comentar. Cama simples e que ninguém dá por ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.